Eu queria ser vida para fazer nascer os que estão morrendo. Sol para fazer brilhar os que não possuem lua, luz para iluminar os que vivem na escuridão, chuva para correr toda a terra e molhar os campos secos e devastados, lágrima para fazer chorar os corações insensíveis, voz para fazer falar os que sempre se ocultaram, canto para alegrar os que vivem na tristeza, lua para brilhar na noite dos amores incompreendidos, flor para enfeitar os jardins do outono, silêncio para fazer calar as vozes que atordoam o coração do homem, sinos para repicar nos natais dos que possuem recordação amarga, grito para gritar a dor dos que sofrem no silêncio, olhos para fazer enxergar os cegos de verdade, força para fugir dos que a utilizam para o mal, sorriso para encantar os lábios dos amargurados, sonho para colorir o sono dos realistas petrificados, veículo para trazer de volta os que partiram deixando saudades, amanhecer para fazer um dia a mais de felicidade sobre a terra, noite para acalentar os que lutam durante o dia, amor para unir as pessoas e lhes dizer que sou apenas uma delas, mas que com a fé tudo pode mudar. Amém. Amém.